Por você eu bebo o mar de canudinho Ainda tô marrendo de tesouro Parei na tua arte, quero tornar pra mim O seu olhar, o seu carizão me pegaram nem de jeito Amorando bem no fundo do meu peito De uma vida que não quero mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechado na porta do seu coração Faço de tudo pra chamar sua atenção Eu pago pra ver Vem te vender Eu quero você Eu quero você E por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o balão norte do sartre Medeiros caos do vulcão Em erupção Faço de tudo pra chamar sua atenção Por você eu bebo o mar de canudinho Eu atravesso o balão norte do sartre Medeiros caos do vulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você pelo mar de canudinho Eu não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechado na porta do seu coração Faço de tudo pra chamar sua atenção Eu pago pra ver Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o balão Atravesso o balão norte do sartre Medeiros caos do vulcão Em erupção Em erupção Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Em erupção Em erupção Em erupção Em erupção